Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste Teus filhos sabem que não falharás Nunca mudaste, Tu nunca faltaste Tão como eras, Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua bênção nos sustenta e nos guarda Tu és fiel, Senhor, fiel assim Flores e frutos, montanhas e mares Só lua e estrelas brilhando no céu Tudo criaste na terra e nos ares Para louvar-te, Senhor, que és fiel Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê nos sustenta e nos guarda Tu és fiel, Senhor, fiel assim Pleno perdão, tu dás que segurança Cada momento me guia, Senhor E no pão vira, que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê nos sustenta e nos guarda Tu és fiel, Senhor, fiel assim Amém Amém Amém